Eu me perdi, perdi você Perdi a voz, o seu querer Agora sou somente um Longe de nós, um ser comum Agora sou um vento, só a escuridão Eu virei por fotografia, sou lembrança do passado Agora sou a prova viva de que nada nessa vida é pra sempre Até que prove o contrário Estar assim, sentir assim Um turbilhão de sensações dentro de mim Eu amanheço, eu estremeço, eu enlouqueço Eu te cavalo embaixo do cair Da chuva eu reconheço Que estar assim, sentir assim Um turbilhão de sensações dentro de mim Eu me aqueço, eu endureço, eu me derreto Eu vaporo e caio em forma de chuva Eu reconheço, eu me transformo Eu me perdi, perdi você Perdi a voz, o seu querer Agora sou somente um Longe de nós, um ser comum Agora sou um vento, só a escuridão Eu virei por fotografia, sou lembrança do passado Agora sou a prova viva de que nada nessa vida é pra sempre Até que prove o contrário Estar assim, sentir assim Um turbilhão de sensações dentro de mim Eu te cavalo embaixo do cair Da chuva eu reconheço Que estar assim, sentir assim Um turbilhão de sensações dentro de mim Eu me aqueço, eu endureço, eu me derreto Eu vaporo e caio em forma de chuva Eu reconheço, eu me transformo